Pelos meus cadernos, pelos meus livros de dinossauros, check. Eu tenho esses dois aqui, dinossauros, em foco dinossauros, e dinossauros do Brasil. Eu vou escolher aqui, unidunite salameningue, o sorvete escolhido foi para você. Ok, então você fica por último, para dar um suspense, e você vai primeiro. É ruim ter que segurar o celular e, ao mesmo tempo, criar um gojirassauro. Estou enganado, um stauricosauro, pensei que era um gojirassauro. Dinomania, se você, ah, a folha está voando. Se você é fanático por dinossauros, ou tem curiosidade sobre esses bichos, esse livro é para você. Além de ficar craque no assunto, vai conhecer os dinossauros brasileiros. Muitas vezes, quando pensamos em dinossauros, imaginamos criaturas enormes e ferozes, mas nem todos os dinossauros eram grandes ou aterrorizantes. Já se conhecem cerca de mil gêneros de dinossauros que viveram na Terra. Ah, um gênero com um conjunto de espécies semelhantes. Os cães e os lobos são duas espécies do mesmo gênero, enquanto que a raposa é de outro gênero. Mas acredito que houve um número muito maior de dinossauros dos diferentes humanos. Há dinossauros que desapareceram da Terra sem deixar quaisquer vestígios, por isso não sequer saber se eles existiram. E é claro, como dizeram, novas espécies podem ser também descobertas a qualquer momento. É, esse livro é mais em 2015, 2016. E em 2021 foi encontrado, em 2020 foi encontrado outros dinossauros. O tamanho não é documento. Eu vou ler, mas eu não consigo posicionar o celular no pé. O tamanho dos dinossauros areava muito. Um velociraptor é incrivelmente feroz, era do tamanho de um cachorro-poodle. Um dinossauros areava que poderia chegar até o tamanho de um ônibus, de dois andares, e pesava cerca de seis toneladas, o equivalente a um elefante. O imenso argentinosauro, que como o nome sugerido foi encontrado na Argentina. Era peso pesado, pesava o equivalente a 17 elefantes. Pelo amor de Deus, teriam de ter 17 tiranossauros pra igualar o peso do argentinosauro. Ô bichinho pesado, hein? Vai pra academia, teu gordo, ó. Voltando. Os animais terrestres maiores e mais pesados que conhecemos são os dinossauros para os saurópodos. Os saurópodes, que eu falo. Que são um grupo de dinossauros formados com muitas espécies. Você estava lançando esse delicioso pertisco pra esses bichos herbívoros. Eu tinha uma fome incrível. Eu sempre estava beliscando aqui e ia colar alguma planta com a ajuda de seu pescoço extremamente comprido. Possivelmente, o maior saurópode foi o seis monossauros. O maior dinossauro carnívoro que come carne conhecido foi o gignotossauro que morava na Patagônia. Ele deixaria o tiranossauro Rex no chinelo por causa do seu tamanho. Mas perto do seis monossauro possivelmente ele ia ganhar o apelido de baixinossauro. O menor carnívoro conhecido foi o microhaptor. Atualmente não é mais o microhaptor. O microhaptor. Na verdade, atualmente é o... Eu não lembro o nome do bicho, mas é outro. Não, enfim, enfim. Epitex, epitérix. Epitex, epitérix. Lembrei. É menor que o próprio microhaptor. Pensava que era o curto no lúdentado. Mas... Vou... Vamos parar. Vamos só ver as espécies aqui e a gente vai pro... que tá arrumando suspense. Porque esse vídeo já tá... Quatro minutos... Cinco minutos já. ABC dos dinossauros brasileiros. Abelissauro, Damantissauro, Amazonsauro, Angaturama, Baurutitã, Dinoprata, Eusauricosauro, Gondwana Titã, Irritator, Picnonemossauro, Sacissauro, Santana Raptor, Sauros, Saturnalia, Trigonossauro, Unaissauro, Uberapho, Batitã. Ok. Pra quebrar o suspense todo... Eu mostro vídeo aqui. Sorte que vocês não estão vendo, mas... Ó, agora pra quebrar o suspense, sei que vocês estão... Né? Vocês devem estar morrendo de curiosidade. Esse aqui. em foco dinossauros. Esse aqui é bem legal, só que eu... abri menos ele. Dá pra ver que as dobradinhas aqui não estão tão expostas. Enquanto que esse, ó... tá bem exposto até. Então... Simbora. E teve... Teve algumas folhas que rasgaram, como essa aqui. Que tá quase caindo. Linha do tempo dos dinossauros. Engraçado que tem duas eras que nem os dinossauros eram. Essa aqui, ó. Paleozoica e Cenozoica. Que foi antes dos dinossauros. Era a Mesozoica. Cretáceo. Tampei no meu rosto, né? Que não quero que vocês já... Vejam o meu rosto. Origem dos dinossauros. Esse é o mais detalhado, só que... Pintaminho. Nossa, olha essa folha aqui que foi rasgada. Goni ou folhas. Dominando os céus. Imagina quando isso aqui for ultrapassado. Anatomia dos dinossauros. Olha esse... Fóssil de T-rex. A musculatura. E a pele aqui. Vou deixar um tempinho aqui pra vocês poderem tirar a print. Caso queiram ler tudo aqui. Agora eu vou mexer a folha. Defesa e ataque. Esse vídeo eu vou querer que tenha no máximo 10 minutos. Se ultrapassar 10 minutos... Quando chegar em 10 minutos... Aí eu termino o vídeo, tá? E parece que faltou 2 minutos. Criando filhotos. Criando filhotos. Vamos passar... Dinossauros recordistas. Dinossauro maior que aqui. O Microraptor não é mais o menor que o dinossauro de todos. Atualmente tem o... O outro que é menor que ele. De osso a rocha. Desvendando as pistas. Olha que os órgãos do bicho. Ah, tá com 9 minutos. Caçadores de dinossauros. O que tem esses fios todos? Dinossauro robô? Pera, eu vou... Ué, dragão. Iguana. Iguana. Os cientistas primeiramente reconstruíram o iguanodonte como uma iguana gigante. Porque seus dentes se assimilavam a você. Dragão. E uma reconstrução do... Final de 1880. O iguanodonte se parecia com um dragão mítico. Réptil. A construção mais comum do iguanodonte durante os séculos XX. XX. Era baseado em um modelo reptiliano com a cauda arrastando no chão. Iguanodonte. Reconstrução moderna fundamentada nos tubos do seu esqueleto, músculos e ligamentos. Coloca o iguanodonte com quatro membros no chão e a cauda elevada. E... Tchau, galera. Porque... Já deu...